Essa novela é tão boa Então, hoje é o aniversário de dois anos de namoro Meu com seu filho e a gente vai sair mais tarde pra jantar fora Tô só esperando ele chegar pra me vestir, eu vou também Mas é um jantar pra duas pessoas, eu não vejo motivo pelo qual a senhora quer ir Mas é claro que eu vou, não vejo nenhum problema de eu ir Eu devia dizer pro meu filho que toda vida você fica com essas conversas, viu? Que é pra ele saber quem é você Eu nunca tratou a senhora mal, a senhora que sempre fica tentando falar com o seu filho contra mim Eu vou, eu vou, porque toda vida o meu filho me chama, viu? Eu acho que a senhora não precisa ir Outro dia a gente sai, que não seja uma comemoração de aniversário de namoro e a senhora vai Ele nunca mandou ele sair com você, só vocês dois não Toda vida ele quer que saia eu e ele E eu vou sim, você vai ver como eu vou Quem paga a conta não é nem você, é eu Você devia agradecer que eu deixe você ficar aqui dentro da minha casa, viu? Porque toda rapariga que ele arranja, bota aqui dentro da minha casa e eu não digo nada Aí vem você querendo mandar as coisas aqui Vai fazer teu café, tá? Vai fazer teu café, pelo menos isso? Vou fazer Cabra véia do meu nojo Há ódio dessa véia Uma véia dessa podendo ficar em casa assistindo a porra dessas novelas Pra onde eu vou ela quer ir Vamos ver se você aguenta Vou colocar um pouquinho de laxante aqui Só pra ajudar a fazer a digestão Só pra ajudar mesmo Se inscreva no canal Armaria, ô café ruim Sabe nem fazer o café Até é ruim pra casar, viu? Dona Clotilde, tá tudo bem com a senhora? Então eu acho que a senhora não vai, né? Que pena Que pena A senhora não vai, né? 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 Legenda Adriana Zanotto